Quando me dança o que Deus me dera Se você insiste de classe em ficar Meno comportamento de arte e música Eu mesmo obtido o tempo argumentar Que isso é a vossa dor, que isso é muito natural O que você não sabe nem se quer me sente O que eu disse a minha luz também tem o coração Fotografia em você, na mídia, guarda e flex Que eu adoro esta sua e tal me grande dão Você não podia falar assim do meu amor Ela é o maior que você não vai encontrar Você, com a sua música, esquecer o principal Que no peito do desaminar, todo mundo não vem que bate Que no peito do desaminar, todo mundo não vem que bate Você, com a sua música, esquecer o que você não vai encontrar Eu dou um comportamento de arte e música Eu me prometi todo eu argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem se quer me sente O que eu disse ao meu lado também tem o coração Você, com a sua música, esquecer o que você não vai encontrar Você, com a sua música, esquecer o que você não vai encontrar Você, com a sua música, esquecer o que você não vai encontrar Você, com a sua música, esquecer o que você não vai encontrar O que é isso? O que é isso?